Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Robson Ojas, para mais uma aula de teoria musical. Na aula anterior eu falei sobre as escalas maiores com o sustenido. E hoje eu vou falar um pouco sobre bemol. O sustenido e bemol completam nossa história, nosso bate-papo sobre escalas. E aí vamos começar aqui falando sobre as escalas do bemol. Lembrando um pouquinho antes que nós falamos sobre os graus tonais. E são os graus que caracterizam o tom. Primeiro grau, quarto grau e quinto grau. E quando partimos para as escalas com o sustenido, a partir da escala de Dó, a próxima escala é uma quinta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Escala de Sol maior. Depois de Sol, revisando, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então sempre em quinta, né? Escala de Dó. A próxima vai ser de Sol. Uma quinta. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Escala de Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Escala de Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Escala de Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Escala de Si. E acabando... Tem duas escalas. Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido. Fá sustenido. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Sempre quintas. Então aqui são intervalos de quinta. E agora com o bemol será intervalo de quarta. E nós vimos isso nos graus tonais, né? Os graus que caracterizam o tom. Então é o primeiro grau. O primeiro grau aqui que vai dar o nome à escala. Nós já sabemos disso. E o quarto grau, que é a dominante. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, é a dominante. E o quarto grau, Dó, Ré, Mi, Fá, que é a subdominante. Então eu abordei esse tema quando eu falei sobre grau tonal. E que, por coincidência, veja que legal, vai cair na formação das escalas maiores diatônicas. Com sustenido e com bemol. Sustenido, quintas, né? Intervalo de quinta. E com bemol, intervalo de quarta. Então o exemplo aqui é bem simples. Escala de Dó. Se eu dividir aqui, eu posso dividir para uma questão didática. Porque eu separo dois tretacordes, né? Primeiro e segundo tretacordes. Então eu sempre vou trabalhar com o primeiro tretacorde, né? Dó, Ré, Mi, Fá. A próxima escala vai ser aqui. O quarto grau da escala. Gerando uma nova escala. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Aqui, outra coisa que falamos antes, e falamos também nas escalas com sustenido, é que nós temos um intervalo de terceira para a quarta, sétima para a oitava de semitom. Então esse intervalo aqui, ó. Terceira para a quarta, sétima para a oitava. É um intervalo de semitom. S e T. Isso continua nas escalas com bemol, né? Então, para visualizar bem aqui, dividiríamos em dois tretacordes, que o sétimo para o oitavo tem que ter o semitom. E se você observar aqui, do Lá para o Si não tem o semitom. Porque do Lá para o Si é tom. Logo, vamos colocar aqui um bemol aqui. Escala de Fá, um bemol no Si. Escala de Fá, Si bemol. Escala de Fá. Seguindo esse mesmo critério, vamos pegar aqui o quarto grau do primeiro tretacorde, ou o quarto grau da escala, ou a subdominante. Existem várias formas de você raciocinar. Gerando aqui uma nova escala. Partindo de Si bemol. Si bemol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Se eu comecei com Si bemol, eu tenho que acabar com Si bemol. Então, Si bemol. Vou dividir aqui. Que não necessariamente eu tenho que colocar os tetracorde, mas eu gosto de colocar. Sétimo para o oitavo. ST. Você vê que Ré, Mi não forma semitom. Se voltar para a escala de Dó, Ré, Mi é tom. Onde Ré, Mi, Fá é semitom. Agora Ré, Mi é tom. Então, vai caber aqui um semitom aqui. Para isso, você tem que colocar um bemol. Vai ficar Si, Dó, Ré, Mi bemol. Logo, a escala de Si bemol. Escala de Si bemol. Aqui é a escala de Fá. Aqui tem um bemol. Aqui tem dois bemol. Segunda escala, dois bemol. Seguindo esse mesmo raciocínio, eu vou fazer a próxima escala. Que é o quê? Pegando o quarto grau ou a subdominante. O quarto grau de quem? O quarto grau de Si bemol. Ou o quarto grau do primeiro tetracorde. Vou começar por Mi bemol. Mi bemol. Mi. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Comecei com Mi, eu acabo com Mi. Aqui eu vou repetir os bemol. Si e Mi. Então, aqui o Mi começa com bemol. Acaba com bemol. E o Si vem para cá. Se eu dividir novamente aqui. Mi, Fá, Sol. Só para lá não forma o semitom. Aí é quando eu tenho que colocar um bemol no Lá para ele baixar e fazer o semitom. Fica o semitom na terceira para o quarto. Três por quatro. Terceira para o quarto grau. O semitom. Ter sétimo para o oitavo é o semitom. ST aqui. ST aqui. Escala de Mi bemol. Mi. Bemol. Quantos bemol tem? Três bemol. O mesmo raciocínio. Vou partir da próxima escala. Que é o quarto grau. De Mi bemol. Ou o quarto grau do primeiro teto acorde. E vai começar com Lá bemol. Lá. Si. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Comecei com Lá o quê? Lá bemol. Então eu coloco o bemol aqui. E também no fim. Deixa eu apagar aqui esse lá bemol para ficar um pouquinho mais de espaço. Colocar o sol aqui. Lá bemol. escala de Lá bemol. Vou repetir o bemol anterior, que é o quê? Si. Mi. Lá. Si bemol. Mi bemol. Si. Mi lá. Divido aqui, ó. Primeiro, segundo, tetracorde. Ok? E onde é que estão os semitons? Os semitons estão do séptomo para o oitavo e do terceiro para o quarto. Um, dois, três, quatro. Certo? Só que aqui o ré, dó para o ré, não faz semitons. A gente já, desde aqui que a gente viu isso, ó. Dó para ré é tom. Então eu coloco o bemol aqui no ré. Logo, a escala de Lá bemol, Lá bemol, terá quatro bemoles. Si, primeiro bemol. Si, mi, o segundo bemol. Si, mi, lá, terceiro bemol. E ré, o quarto bemol. Si, mi, lá, ré. Quatro bemol. Maravilha? Nisso já encontramos quatro escalas com bemol. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima escala. Então, fazendo o mesmo raciocínio, eu pego o primeiro tetracorde, analiso qual é o quarto grau. Quarto grau do primeiro tetracorde ou quarto grau da escala. Certo? Ré bemol. Então eu coloco aqui, ó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Vou repetir os quatro bemol, que é si, mi, lá, ré. Vamos lá. Si, mi, lá e ré. Ré bemol aqui e ré bemol aqui. Maravilha? Vou dividir em dois tetracordes para visualizar melhor a divisão da escala. E semitom aqui, S, T. E outro semitom aqui. Você vê que fá, sol, não forma tom, semitom. Forma tom. Desde aqui, ó. Fá, sol, né? Forma tom. Bom, aí, para consertar isso, para continuar a mesma regra do terceiro para o quarto, sete para o oitavo. Terceiro para o quarto, sete para o oitavo. É o quê? Semitom. Aí eu coloco aqui o bemol e consertei aqui. Logo eu tenho a escala de mi bemol. Mi bemol. Com cinco bemol. Si, mi, lá, ré e sol. Cinco bemol. Tenho aqui, ó. Com cinco bemol. Ok? E vamos para a próxima. Qual é a próxima escala? Aí eu faço novamente o mesmo raciocínio. Um, dois, três, quatro. Sol bemol. Eu coloco aqui o sol. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Vou dividir em dois tetracordes. Vou colocar os bemols, que é si, mi, lá, ré, sol. Certo? Si, mi, lá, ré, sol bemol aqui e sol bemol aqui. Escala de sol bemol. Tônica, sol bemol. Maravilha? E para encontrar os semitons, T7 para oitavo, ST. Terceiro por quarto aqui, si bemol para dó. Si bemol para dó não forma semitom, forma tom. Si natural para dó forma semitom. Aí nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um bemol aqui. Agora sim, eu tenho um semitom. ST. Certo? Logo a escala de sol bemol, eu terei seis bemol. Seis. Certo? Si, mi, lá, ré, sol. Ok? E a última escala, que vamos analisar. Vou fazer aqui o resto do pentagrama. Ou melhor, o resto da pauta. Para a gente fazer esse raciocínio aqui e concluir a questão. Certo? Não vai ficar perfeito, mas vai dar para entender. Vai ficar perfeitamente compreensível. Peguei o primeiro tetracorde, segundo tetracorde. Primeiro tetracorde, quarto grau, que vai ser o dó bemol. Então vamos lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Bom, eu tenho que repetir todos os bemolos, que são seis bemolos, né? Si, mi, lá, ré, sol, dó bemol. Está aqui para não ficar tudo ruim de enxergar. Si bemol, si, mi bemol, si, mi, lá, ré, sol, dó bemol. Foram todos os bemolos anteriores. E aqui, eu coloco, dividido aqui em dois tetracordes. Só para a gente visualizar melhor. E qual vai ser o bemol agora que nós colocaremos? Esse aqui está certo. Certíssimo. E o próximo vai ser aqui, o bemol. Então eu coloco um bemol aqui. Logo, a escala de dó bemol vai ter si, mi, lá, ré, sol, dó e fá. Sete bemolos. Maravilha? Concluindo assim, as escalas com bemol. Para quem ficou até aqui, vou dar uma dica plus aqui. Fazer um plus aqui, um extra, né? Aqui, olha. A ode dos bemolos. Si, mi, lá, ré, sol, dó e fá. Quem chegou aqui, até aqui na aula, vai pegar esse bônus. A ode dos bemolos é exatamente essa. Si, mi, lá, ré, sol, dó, fá. Mesmo mostrando aqui, tem bastante informação, né? Mesmo mostrando aqui, tem hora que você confunde. Tem hora que é, porque é chatinho. Na primeira, no primeiro momento, né? Aí, depois vai ficando mais fácil. Vai ficando familiar. Quando você começa a fazer exercício de fixação, você começa lendo isso nas músicas, nas partituras, vai ficando mais familiar. A ordem é essa aqui. Certo? Si, mi, lá, ré, sol, dó, fá. Então, o primeiro bemol que aparece é esse aqui. Si. O segundo que aparece é esse aqui. O terceiro e assim por diante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Por que eu estou mostrando isso? Por que eu estou mostrando? Porque você não pode só fazer si, lá, e nem si, ré. É seguindo a sequência do quê? Do si, mi, lá. Si, mi, lá. Certo? Si, mi, lá. O que é si, mi, lá? Isso é uma dica de mnemônica. Uma ancorazinha. Dica. Si, mi, lá, ré, sol, dó, fá. Maravilha? Então, eu acho que eu concluí aqui. Eu enxuguei o máximo possível. Teria mais coisa para falar sobre as escalas com bemol, né? Mas, vou ficar por aqui. Espero que tenha ajudado. Espero que tenha sido claro nesse conteúdo. Espero que eu tenha falado de forma bem compreensível para vocês. Se ficou qualquer dúvida aqui, pode deixar um comentário, né? Deixar um comentário aí. Uma dúvida, uma pergunta, qualquer coisa fica à vontade. E, para o pessoal que pedir, vamos enviar um PDF com a rede de assistência de fixação. Então, dê um like aí no vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima. E aí E aí